Fala pessoal, eu sou o Alonso da SMB Store e nesse vídeo eu vim trazer aqui mais um aplicativo da nossa loja de aplicativos do sistema SMB Store Online, que é o status da venda. Como é que eu faço para estar conhecendo ele, acessando ele? Primeiramente eu vou estar vindo aqui no menu, vou estar vindo aqui em aplicativos e depois vou entrar aqui na minha loja de aplicativos, tá bom? Acessando aqui vou ter acesso a todos os aplicativos e o que a gente vai falar hoje é sobre esse status da venda. Então para que serve esse aplicativo de status da venda? Conforme está escrito aqui, através desse aplicativo eu consigo definir e atualizar o status das vendas como opções em separação, em entrega, em produção, entre outras, permitindo um controle detalhado em cada processo, em cada etapa da sua venda. Então, resumindo, se você tem um processo mais detalhado em cada venda, como entrega, em produção, enfim, esse aplicativo vai te atender muito bem. Então ele vai te ajudar a organizar os seus pedidos de venda. Então, a partir do momento que o aplicativo está assinado aqui, lembrando que você pode fazer um teste também nesse aplicativo, ele vai habilitar aqui na parte de aplicativos a status da venda. Aqui você pode criar alguns status, ele já vem alguns com padrão, mas eu posso estar criando mais status de venda. Então no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho status em aberto, aprovado, produção, separação, entrega ou cancelado. E se eu for aqui na minha listagem de vendas, ele vai aparecer aqui ó. Então eu posso estar vindo aqui e tá mudando o status. Então vamos supor que você trabalhe aí com entrega. O cliente foi lá e fez o pedido. Então você vai marcar lá que tá aprovado o pedido. Aí vamos supor que você mandou para produção esse pedido ou fez uma encomenda, enfim, né? Então você vai colocar lá, dá um exemplo aqui no meu caso, produção. Então foi produção e aí se o cliente liga para você e fala, ó, gostaria de saber como é que tá o andamento do meu pedido. E aí você vai poder tá acessando e verificando. Se o pedido aqui tá em produção e tal, então você vai ter um controle aí, você não vai precisar ficar marcando no papel, enfim, tendo um controle à parte dessa, da situação do pedido. E aí você pode tá alterando aqui conforme a sua necessidade, tá bom? Então, por exemplo, vai separação, entrega, enfim, então você vai ter todo o controle aqui em cada etapa que tá aqui o seu pedido de venda. Bom, e agora eu vou mostrar aqui na venda como que eu adiciono aqui o status ao finalizar uma venda. Então, se eu vim aqui, vou inclusive abrir a nova tela de vendas, tá? Que é essa daqui ó, opa, essa daqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como o processo, ele é muito simples. Eu vou inserir um produto qualquer aqui no nosso pedido de venda. E na finalização, né, tanto aqui em venda como pré-pedido, vai ter uma opçãozinha chamada status do pedido. Então, aqui você vai tá poder tá selecionando qual que é o status atual desse pedido, tá? Antes de finalizar aqui a venda. E aí finalizando a venda, ele já vai aqui pra listagem mostrando ali o, aqui ó, mostrando o status que você salvou na sua venda. Então, o processo ele é esse, ele é muito simples aqui, não tem muito segredo. Ele não interfere em nada em relação à sua venda. É mais pra você ter realmente esse controle aqui, né, de que status que tá aí o seu pedido de venda, tá? É um aplicativo simples, porém muito funcional aí. Acredito que vai te auxiliar muito no dia a dia nas suas vendas, tá? Ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode deixar nos comentários que a nossa equipe vai tá respondendo. Se você não conhece o nosso sistema de vendas online, aproveita. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, faz um teste aí de 15 dias totalmente gratuito. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho, pra sempre quando a gente lançar aí alguma novidade ou divulgar alguma informação, você já vai ter acesso aqui em primeira mão a essas informações. Ok, gente? Fique com Deus, um abraço a todos, até o próximo vídeo.